No início da tarde de ontem, segunda-feira, foi registrado um homicídio na cidade de Codó. A vítima foi identificada como Denis Rodrigues Aguiar, de 36 anos de idade. O crime aconteceu por volta do meio-dia, na residência da própria vítima. A vítima residia aqui, nesta rua, rua José Mariano Saades, no bairro Codó Novo, em uma dessas casas com a sua companheira. Segundo informações coletadas e repassadas à nossa equipe de reportagem, a vítima estava em sua casa quando chegou um homem bem vestido. Entrou na casa e teria conversado por alguns minutos na sala com a vítima. Ainda de acordo às informações, o assassino ainda pediu para usar o banheiro da casa. Ao retornar, o criminoso sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra a vítima. O delegado que está à frente do caso, Rômulo Vasconcelos, conversou conosco. Na verdade, ontem, por volta de 12, 30 horas, nós tivemos conhecimento desse homicídio que ocorreu na rua José Mariano Saades, no bairro Codó Novo. Deslocamos para lá, para saber como foi isso de perto, para fazer os primeiros levantamentos, fazer perícia no local do crime. Ele estava deitado, já sem vida praticamente, porque quem constata a vida são os médicos, mas a gente constatou que, de forma informal, que ele estava sem vida. E estava com tiro na região da face e dois na região do pescoço. Acionamos a funerária para levar o corpo para a pedra, para o médico legista fazer o exame corpo dele, que é o exame cadavérico, para saber a causa mortes. E olhamos câmeras na rua, nas transversais, identificamos alguns locais de câmara, nós estamos fazendo esse levantamento hoje. O Dennis, que foi a vítima, ele estava em casa, recebeu uma pessoa que ele conhecia, porque ele abriu a porta para essa pessoa. A companheira dele estava em casa, na hora, e conversou um pouquinho com essa pessoa, pediu licença para ir no banheiro. Na volta do banheiro, ele foi atingido com quatro tiros de arma de fogo, onde isso foi a causa mortes dele, né, esses disparos dessa arma de fogo. E ele até brincou com o rapaz, rapaz, tu está parecendo um pastor, está todo de terno, né, e ele conhecia essa pessoa, né, ele conhecia essa pessoa. O Dennis, ele estava preso aqui em Codó, proveniente de um crime de homicídio na cidade de Piritoró. Ele saiu dia 5 de agosto, agora deste ano, recente. Então, estava em liberdade condicional do crime dele. E a gente está agora investigando as motivações que levou a atirar a vida dele, né. Estamos trabalhando com todas as hipóteses, tráfico de droga, envolvimento com facção, esse homicídio que ele fez lá em Piritoró. Então, são várias linhas de investigação que a gente está tentando levantar para saber a motivação do crime. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.